Um idoso acabou ficando ferido em um engavetamento que envolveu quatro veículos na Avenida Fernandes Lima, hoje pela manhã. O repórter Bruno Protazzi esteve no local e acompanhou, inclusive, o resgate da vítima que estava conduzindo uma motocicleta e acabou sendo espremido entre um caminhão e a traseira de uma caminhonete. Que coisa, né? Vamos acompanhar aqui no fenômeno, Bruno. O acidente envolveu este, Fiesta, uma Amarok logo atrás e a parte mais grave foi aqui, com uma motocicleta que foi totalmente imprensada, jogada para debaixo da Amarok. Ela recebeu o impacto do caminhão que vinha atrás da carreta e olha a condição que ficou a moto. Mas, de acordo com as versões dos condutores que estavam atrás da carreta e do motociclista, houve uma freada brusca e eles não conseguiram parar a tempo e, por isso, colidiram com os veículos. Os motoristas da frente dizem que o acidente aconteceu por falta de atenção, já que o trânsito estava lento e eles frearam normalmente, já que a velocidade não estava alta. Nós ouvimos todos os condutores envolvidos na situação e eles relataram as versões sobre o acidente. O trânsito está lento, né? Aí, quando o carro da frente deu uma maneirada para parar, eu só peguei no freio, aí foi quando a carreta bateu. Aí o senhor só sentiu o impacto? Não, só senti o impacto quando me empurrou. Foi o impacto no meu carro, foi o impacto pouquinho, né? Foi tudo muito rápido. Na verdade, eu saí aqui das Adelancar, peguei aqui a principal e vi naturalmente. Minha quilometragem estava dentro do que é padrão. Só que lá na frente, um carro freou bruscamente. Então, o primeiro carro freou bruscamente, o que vinha logo na minha frente freou também, inclusive bateu, conforme você pode ver na imagem. E eu não tive como frear também. Aí eu freiei, mas a gente já bati no carro que estava na minha frente. Mas eu percebi que quando eu saí das Adelancar, aqui vinha uma carreta. Assim que eu bati, então eu pulei da moto. Eles bateram, quer dizer, o primeiro, o segundo, né? E o cara da moto bateu. O cara da moto bateu, eu vinha também, freiei e aconteceu de bater, né? Susto muito grande, né? Ah, é. A gente tem um susto, né? A gente fica um pouco... Principalmente eu vi o cara com a moto, quer dizer, batida aí, eu vindo desde tanta hora pegar nele, né? Mas ele pulou de lado e eu também já puxei um pouquinho a carreta, que nem está vendo aí. O trânsito ficou bem lento aqui no local. Por enquanto, não há uma equipe da SMTT. Aqui não houve nenhum agente de trânsito. Até o momento que a nossa equipe de reportagem chegou, os condutores estão aguardando para saber o que vão fazer. Se uma perícia vai ser realizada no local para que esta situação agora seja resolvida. Felizmente, não tivemos o registro de ninguém ferido gravemente no engavetamento aqui na Fernandes Lima. Do Farol, Bruno Protazzi.